Continuando em Kamakura, com mega subida, seguimos para o santuário shintoísta Zenyarai Benzaiten Ugafuku. É o segundo mais visitado santuário em Kamakura, perdendo apenas para o templo Tsuroka Hachimangu. O santuário Zenyarai foi fundado em 1185, depois que o Shogun Minamoto no Yoritomo sonhou com o Kami. Detalhe desse sonho, comento lá no vídeo completo. Zenyarai é famoso porque as águas de uma nascente que passa pela sua caverna são ditas ser capazes de multiplicar o dinheiro lavado por lá. Esse santuário é uma das minorias no Japão que ainda mostra a fusão de crenças religiosas nativas com o budismo estrangeiro, o chamado Shinbutsu Shugo, que era normal antes da restauração Meiji no fim do século XIX. E agora o mais esperado, vamos visitar o Grande Buda, o Daibutsu de Kamakura. O Grande Buda tem 11.3 metros de altura e pesa 121 toneladas. É uma estátua de bronze de Amida Buda, sendo a segunda mais alta do Japão, perdendo apenas para o Daibutsu de Todaijin Nara. E assim, já é noite e voltamos para a grande movimentada Tóquio, com direito até alguns mimos. Olha que delícia! Veja a história completa lá no YouTube. Nos vemos lá!